E aí, galera. Tô aqui na área, tô dando pra vocês aí. Hoje, mais uma Game of Thrones. Sandstorm, modo Domination, mano. René, tipo, como vocês viram, né? Esse mapa que eu gosto, mano. Rapaz, aqui é muita treta. Tá uma treta atrás da outra. Tô glad de ficar nessa escada defendendo aqui. Ah, a granada. Não explode, mano. Ataquei a granada ali, foi aonde? Que não explodiu. Entendi nada, mano. Ataquei a granada ali, por um motivo, né? Aquele ali de cima, aquele ali de cima que me pegou. Isso aí? Ah, mano. Tinha um cara atrás, tinha um cara na frente. Pô, vocês decidem quem me atira. Fala saber quem eu atiro. Não é possível. Isso aí foi frente e pare. O cara tá na arma. Não, não. Vou escalar mais uma escada de novo. O moleque demora um século pra subir no bagulho, mano. E puxar a arma. Meu Deus. Qual a dificuldade de escalar o bagulho, mano? Ó. Da onde, irmão? A tia... Os caras tão... Pô, tá achando que isso é passarinho? Tá no ninho, porra? Desce do telhado, ô caralho. Porra. Põe, mano. Pegou a precaução. Ah, mano. O cara tá em cima, velho. O que é isso, velho? Olha isso, cara. Os caras tão brincando de passarinho. Vem aqui. Passarário. Já caiu já, né? Babaca. Ó, os caras até de sacanagem, mano. O que é isso? O que é o inimigo? O que é? É, eu olhei, velho. Eu realmente não tinha... Eu olhei o vasco. Esse cara tá na outra janela, mano. Achei que o cara tava no cunho, mano. Tá ligado? Eu pulei ele. Achei que ele tava no cunho, mano. Esse cara tá AFK. Maravilha. Tem que ter do meu time. Tem que ter do meu time. Ah, esse cara tem que ter do meu time. Tá ligado? Aí ele tá respanado aqui, ó... Ok? Ok. Nós temos bravos. Devemos aosшеito. Acho que o cara tá vim aqui. Não, tisp! Agora não tem jeito, agora é os caras. Vou pagar piedade pra passar nessa escada aqui, irmão. Ah, eu preciso de um minuto! Espere, corta! Ei, ei, ei! Estou relogando! Está saindo nem aí, mano. Está saindo nem aí, mano. Caiu, mano? Não consegui meia caída, não. Parou de atirar. Vai desculpa de novo, mano. Valeu, irmãozinho. O cara passou por ele? Estou na escada aqui? Caratom aqui. Caratom aqui. Caratom aqui. Caratom aqui. Caratom aqui. Caratom aqui. Caiu? Acabou a munição, velho. Caratom aqui. Eu quero essa boa manichão, mano. Que isso, mano. Tá na pré-net pra ele já na marcação, hein. Eu odeio esse jogo porque você não pode pular e atirar o mesmo tempo. Eu vou ficar querendo ser realista. Pular e não poder atirar. Que porra de videogame é esse? É isso aí, guys. Como é que foi? 18 e 11. O primeiro ficou em 13 e 20. 15 e 9, 12 e 14. Até que a gente não morreu tanto comparado com o resto do time. Tamo junto, guys. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Fui.